Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Nesta dica rápida para o Minecraft, irei demonstrar como você pode fazer uma mesa de trabalho. Para aqueles que estão iniciando no Minecraft, ao jogar no modo sobrevivência, a mesa de trabalho, qual também é conhecida como bancada de trabalho, é essencial para a criação de ferramentas e diversos outros itens. Ao iniciarmos pela primeira vez em nosso Minecraft, no modo sobrevivência, vamos necessitar de madeira para criar a mesa de trabalho. Vamos procurar e aproximarmos de uma árvore, utilizar as próprias mãos para quebrar a árvore e recolher a madeira. Ao aproximar da árvore, pressione o botão esquerdo do mouse e mantenha pressionado. Ele irá trabalhar a árvore até adquirir o item. Vamos quebrar mais madeira. Lembrando que em apenas uma parte de madeira você irá conseguir construir sua mesa de trabalho. Após coletarmos a madeira, vamos pressionar a letra E de nosso teclado. Será exibido a parte de criação de nosso Minecraft. Vamos clicar sobre a madeira coletada com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e arrastar para a parte de criação. E ao posicionar dentro da criação, clique com o botão esquerdo para inserir a madeira no local. Reparem que a madeira foi trabalhada e transformada em tábua. Cada madeira coletada será transformada em quatro tábuas. Vamos clicar sobre a tábua trabalhada para recolher-a. Poderá levar até a parte inferior e clicar para soltar a madeira. E após terminar de transformar toda a madeira em tábua, vamos clicar sobre a madeira trabalhada com o botão esquerdo, posicionar sobre a criação e utilizar o botão direito para cada quadrado. Clique uma vez com o botão direito dentro de cada quadrado. Após completar quatro tábuas, será transformada em uma mesa de trabalho. Vamos clicar sobre a mesa de trabalho para pegá-la e colocá-la na parte inferior da tela de criação. E após criarmos a mesa de trabalho, pressione a letra E de seu teclado. Reparem que a mesa de trabalho está na mão direita de meu avatar do Minecraft. Vamos utilizar o botão direito do mouse para colocar a mesa de trabalho no chão. Após colocá-la no chão, posicione o cursor sobre a mesa de trabalho e pressione novamente o botão direito do mouse. Com isso será exibida a tela de criação de sua mesa de trabalho. Nesta tela é exibido um livro ao lado da criação. Você poderá clicar sobre este livro. São exibidas as informações para a criação de cada item. Você poderá clicar sobre o item e o livro irá demonstrar quais materiais serão necessários para a criação do item. No caso da porta, por exemplo, são necessárias seis madeiras trabalhadas. E como eu possuo as madeiras trabalhadas em meu inventário, ao clicar na opção da porta, por exemplo, ele já irá criar automaticamente a porta para mim. Mas caso você clique em um item que não está no seu inventário, ficará em vermelho as partes das madeiras, pois você deverá adquirir cada peça para depois criar o item. E para sair da tela de criação, pressione novamente a letra E de seu teclado. E para pegarmos novamente nossa mesa de criação, será necessário utilizar o botão esquerdo do mouse sobre ela até destruí-la. Após destruí-la, você poderá capturar o item. E através desta mesa de trabalho, você poderá criar espadas, picaretas, machados e pá. E esta foi uma dica do canal Info Desvenda sobre Minecraft. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.